Olá, bom dia para você que está acompanhando a TV Assembleia. Começa agora ao vivo a sessão ordinária. Hoje na pauta de votação há três projetos em regime de urgência. Esses projetos são de autoria parlamentar. Um deles é do deputado Luiz Durão e cria o fundo de recursos da venda de produtos oriundos dos trabalhos dos detentos. Esse fundo seria utilizado para custear gastos com materiais, equipamentos e cursos para que esses detentos possam desenvolver seus trabalhos após a liberdade. O projeto aguarda o parecer oral das comissões de justiça, cidadania, segurança e finanças. Vamos acompanhar os trabalhos em plenário. Bom dia, senhoras e senhores. Homens e mulheres compõem esse parlamento, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Amém. Muito obrigado. Nesse momento, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Passamos, então, nesse momento, à primeira fase do expediente. Nesse caso, é para simples despacho. Item 1, projeto de lei complementar 017, deputado Vandir Leite, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. Segundo item da pauta, projeto de lei 121-222, da deputada Irine Lopes, junto ao projeto de lei 120-2022. Terceiro item, projeto de lei 122-2022, deputado Doutor Hércules, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Quarto item, projeto de lei 122-2022, deputado Rafael Favato, à comissão de justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Quinto item, projeto de lei 122-2022, também do deputado Rafael Favato, à comissão de justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Sexto item, requerimento 03-2022, da ministra e deputada Irine Lopes, defiro. Do item 7 ao 34, trata-se de requerimento de informações de autoria das senhoras, deputados e senhores deputados. Meu despacho em conjunto é, oficie-se. Item número 35, nesse caso, é a segunda fase do expediente, que é sujeita à deliberação, carecendo de coro mínimo de 16 deputados, uma vez que já temos o número superior a esse número de presenças. Então, eu passaria a leitura. Requerimento 57-2022, deputado Emílio Maméri, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Do item 36 até o item 119, tratam-se de indicações das comissões parlamentares e também das senhoras e dos senhores deputados, que eu colocarei nesse momento em conjunto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Com a palavra o deputado delegado Danilo Baense, para justificação de voto. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados e deputadas. O último despacho. Aprovado todos os itens. Com a palavra o deputado delegado Danilo Baense. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa, também aos visitantes aqui que são nas galerias. Presidente, hoje nós apresentamos 81 indicações da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. E eu quero agradecer os nossos pares aí, capitão Assunção, deputado Torino Marques, deputado Carlos Bor e deputado Luciano Machado. 53 indicações, deputado Dari, dispõem sobre a adoção de legislação contendo proibição de linguagem neutra, de forma direta ou indireta, nas instituições de ensino do Estado do Espírito Santo. 14 são para que os municípios promovam campanhas de orientação contra a violência física e psicológica de crianças e adolescentes. Somente no ano passado aqui nós tivemos mais de 1.762 ocorrências de violência contra crianças e adolescentes. E nos dois últimos anos chegou a quase 4 mil. E as 14 últimas indicações são para que os municípios façam a criação de campanha Adote um Adolescente Aprendiz. É muito importante que esses nossos jovens tenham oportunidades. E é interessante nesse projeto porque as empresas também cobram dos jovens um aproveitamento na escola, porque se ficarem reprovados, eles acabam perdendo, obviamente, o estágio. Então eu agradeço a todos os pares por haverem votado a unanimidade e retorno a palavra a vossa excelência. Ok, mais algum parlamentar gostaria de justificação de voto? Com a palavra o deputado Luciano Machado, antes, porém, registro as pessoas que estão aqui nas galerias e cumprimentando elas na figura da Luciana, que está ali, minha amiga, que morava em Cariacica e representa uma fatia da população que está aí. Muito obrigado. Com a palavra o Luciano Machado. Na verdade, eu só quero, pela ordem, Sr. Presidente, se ainda é oportuno, fazer o pedido de um minuto de silêncio. Com certeza. Antes de passarmos a fase da ordem do dia, pode fazer o registro. Não pode fazer de uma vez, né? Bom, eu quero, presidente Marcelo, todos os deputados e deputadas, a todos que nos assistem, a todos que estão na galeria. Pedir um minuto de silêncio com muito respeito pelo falecimento do nosso amigo, conterrâneo de Boaçuí. E, nos últimos anos, estava morando em Castelo. Hélio Klinger, o comunicador, já foi uma voz marcante como chefe, como no cerimonial do governo do Estado, numa data anterior do governador Renato Casagrande. E ele tem passado por momentos duros de saúde, com comorbidades. Ficou internado ano passado por um grande período, quase desinvernado. E, agora, teve novamente uma recaída e não suportou e veio a falecer nessa madrugada. Então, com pesar, pedimos a Deus que conforte o coração de todos os familiares, da sua mãe, Dona Terezinha, de todos os familiares, para que ele possa ser acolhido nos braços do pai. Hélio Klinger, saudades eternas. Essa é a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Ok, então, por proposta do deputado Luciano Machado, faremos, então, um minuto de silêncio. Nesse caso, solicita a todos que se coloque também em posição de respeito. Sofrimento do deputado Luciano Machado, Muito obrigado. Eu acredito que o presidente Bolsonaro está aqui conosco ao vivo. Tem uma foto dele. Eu não sei se é ele mesmo ou se tem... Opa, presidente, Capitão Assunção, obrigado. Opa, Capitão Assunção, eu estava pensando que era o presidente, daí eu cumprimentá-lo aqui. Agora é V. Exª. Prazer em tê-lo conosco. Obrigado, presidente. Passamos, então, nesse caso, à fase da ordem do dia. Item 1. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 733-2021, deputado Fabrício Gandini. O relator, deputado Marco Garcia, se prevaleceu do prazo regimental e a data vai até o dia 15 e, nesse caso, o prazo está vencido. Até o dia 22? Então, nesse momento... Só um minuto, deputado Marco Garcia. Olha, eu vou passar a relatar. Não, agora não. Eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Fabrício Gandini. Pra que possa... Senhor presidente, como a matéria é de minha autoria, eu vou passar a presidência ao deputado Vandinho Leite. Ok. Deputado Vandinho Leite, a presidência. Deputado Marcelo, bom dia. Bom dia a todos os deputados. Concedo a palavra ao deputado Marco Garcia, para que ele possa relatar a matéria. Senhor presidente, pergunto, vossa excelência, se podemos pedir outra legislação, convocar o presidente da Comissão de Finanças, para poder fazer em conjuntas. Pergunta ao deputado Freitas, se podemos fazer essa em conjunto. Presidente, então vamos passar a relatar a matéria. item 1, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 733-2021, do deputado Gandini. Passo a relatar. Senhor presidente, verifiquei que o projeto de lei é autorizativo e há um entendimento contrário à aprovação desse tipo de proposta. Por essa razão, e ciente da importância das razões do proponente, vou sugerir uma emenda ao artigo 1º do projeto de lei em análise. O artigo de lei vai passar até a seguinte redação. Fica doada ao município de Cariacica uma área de terra devoluta, medida 0,13 km², situada no município de Cariacica, Espírito Santo, confrontando-se com a rua Laurinda Pereira de Nascimento e rua Aguiar, no bairro Graúna. Assim, vou relatar pela aprovação do projeto de lei 733-2021 com a adoção da emenda. devolvo a matéria ao deputado, o deputado Gandini, para prosseguir. Como o deputado Gandini não está presente, então devolvo, ele é autor, desculpa, então devolvo ao deputado, que é o vice-presidente da Comissão de Justiça, para fazer, de finanças, Justiça, para prosseguir com o trabalho. Obrigado, deputado e relator Marcos Garcia, com em discussão o relatório do deputado Marcos Garcia. Deputado Gandini, eu gostaria de discutir, até para um esclarecimento, eu compartilho da ideia de que um projeto autorizativo não tem o menor sentido, porque ele não faz diferença nenhuma no ordenamento jurídico, mas com a emenda acrescentada aí, o projeto não continua inconstitucional, uma vez que o legislativo não tem o poder de doar, de fazer doação. Então o projeto continua inconstitucional, porque só o executivo pode fazer essa doação e a iniciativa tem que ser do executivo. Então o projeto permanece inconstitucional, mesmo com essa emenda. deputado Sérgio Majeski, deputado Marcos Garcia, o relator gostaria de defender o posicionamento do parecer de Vossa Excelência ou toca os trabalhos? Sérgio Majeski, Sr. Presidente, Sr. Presidente, tendo em vista que realmente há uma dúvida aqui, concordo com a posição do deputado Majeski, vou pedir Vossa Excelência vista ao projeto para analisar um pouco melhor esse projeto. Vossa Excelência tem prazo até o dia 22, vai manter o prazo, é isso? Vossa Excelência, eu vou manter o prazo e avaliar e analisar melhor sobre esse projeto. Devolvo a palavra à mesa diretora novamente. Bom dia. Bom, passamos então ao segundo item. Quero só registrar aqui o deputado Gandini fez um projeto de lei de uma área que eu bem conheço, inclusive ocupado pela Polícia Militar. Realmente, nós não temos competência legal de fazer uma doação dessa para o município. Acho que a gente podia fazer, se o deputado Gandini entender, assim ser melhor, fazer uma proposta ao governo para que ele pudesse encaminhar doando essa área para o Executivo, até porque tem celebração de convênio e precisa de autorização legislativa. Mas, enfim, é meramente uma sugestão de um cidadão que mora na cidade que conhece aquela região. E eu agradeço ao deputado Gandini pela manifestação por ser uma área, realmente, de interesse, inclusive, do município e da comunidade. E tem... Pela ordem, deputado Gandini. Só, deputado Marcelo, realmente, como a Vossa Excelência colocou, é uma área, é uma demanda, né, comunidade, né, deputado sabe disso, é uma demanda, inclusive, do próprio prefeito, que tem dialogado com o governo do Estado. Nós fizemos o mesmo processo para a reta das fareleiras. Naquele momento, o governo do Estado ainda estava na burocracia interna de trâmite para fazer a doação da área e necessitava o órgão nacional precisava de uma autorização legislativa, constando a autorização legislativa para ter certeza que o Estado iria cuidar, né, daquela área da reta do aeroporto que se transformou na reta das paneleiras. A gente fez aqui, em acordo com o Estado, para dar celeridade ao trâmite, porque se esperasse todo o trâmite dentro do Estado e teria um tempo maior. A ideia desse projeto é a mesma, é simplesmente conceder uma autorização legislativa, porque nesse caso específico é necessária uma autorização legislativa, é claro, a iniciativa deveria ser do governo do Estado, mas para dar celeridade, já que é algo que pelo que me consta e o deputado pode confirmar, há o interesse do Estado e também do município em receber a área. Então, para dar celeridade, como necessita de autorização legislativa, por isso que eu não botei o projeto como doação, sim, a autorização, existem alguns projetos que precisam de autorização legislativa, não é que a autorização é inconstitucional, a iniciativa de autorizar nesse caso não seria nossa, seria do Estado, por isso que eu propus autorização que é o, se o governador sancionar, ele, ele corrige a inconstitucionalidade de iniciativa, que é o que a gente acreditava que ocorreria. Então, por isso, propus o projeto, mas vamos ter paciência para que a gente possa fazer essa análise e ajudar, dar celeridade a alguns processos que a gente sabe que são morosos no âmbito do governo do Estado, infelizmente. passamos então ao item número 2 da pauta, discussão única em revismo de urgência do projeto de lei do deputado Luiz Durão. Na Comissão de Justiça, o relator Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental. Pergunta ao deputado Fabrício Gandini se ele mantém o prazo ou está apto a relatar e aí, naturalmente, convocaremos a Comissão de Justiça. Eu estou apto a relatar, senhor presidente. Eu vou relatar pela constitucionalidade, é um projeto super importante para que a gente crie esse fundo. Se houver por parte do Estado de interesse, ele vai sancionar, portanto, eu vou dar pela constitucionalidade e aprovação do mesmo e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça. com o voto do deputado Andinho Leite. Relatório de Vossa Excelência. Deputado Marcelo Santos, o estado presidindo, deputado Jarete Sá, deputado doutor Rafael Favato, voto com o relatório de Vossa Excelência. Marcos Garcia, deputado Marcos Garcia. Voto com o Vossa Excelência também. Deputado Emílio Manéria. Deputado Gandini, eu posso emitir o meu voto? Voto com o relator. Ok, eu acredito que eu... Ok, deputado Manéria. Não sei se eu chamei todos os deputados, eu estou sem a lista aqui. Deputado Vandinho Leite, eu acho que eu já chamei, né? Já votou. Então, eu vou dar pela aprovação na comissão, né? Nós, tendo a maioria dos votos, devolvo a mesa pela constitucionalidade. Convoco, nesse momento, a comissão de cidadania. Deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado. Na ausência dele... Como relatou, Sr. Presidente. Obrigado pela antecipação do voto, mas, nesse momento, agora, o plenário aguarda a Vossa Excelência presidir a comissão de cidadania e relatar a referida matéria hora em questão. Item 2 da pauta. Sr. Presidente. Eu ouvi o relato do presidente da comissão de justiça, Cagandini, e eu estou de acordo com o seu relato e colho o voto da comissão de cidadania como vota a deputada Irine Lopes. Deputado Irine. Como vota o deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas. Como vota o deputado Alexandre Chambinho. Acompanho o relatório. Deputado Janete Tissá. Deputado Bruno Lamas, vota sim. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Deputado Janete Tissá. Voto com o relator. Novamente, deputado Irine, você está me ouvindo. Obrigado. Aprovado a deputado Irine também sim. Aprovado por necessidade por todos os membros da comissão de defesa da cidadania e dos direitos humanos. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Aprovado na justiça e comissão de cidadania. Convoca a comissão de segurança. Como deputado Luiz Durão. É autor. Coronel Alexandre Quintino para presidir a comissão de segurança. Sr. Presidente, voto para relatar e voto, aprovo o relatório por ser constitucional. No parecer é favorável. Vossa Excelência presidindo, avocou para relatar e vamos agora fazer a colheita dos votos. Vossa Excelência tem o nome dos colegas membros da comissão de segurança? Vossa Excelência poderia me ajudar? Com certeza. O maior prazer. Eu sempre ajudo, Vossa Excelência. Eu sei disso. Como vota o deputado Luiz Durão. Luiz Durão vota com o relator. Deputado Teodorico Ferraço. Eu voto com o relator. Com o relator. Delegado Danilo Baense. Com o relator. Capitão Assunção. Com o relator, Sr. Presidente. Com o relator. Luciano Machado. Freitas. Com o relator, presidente. Luciano Machado. Com o relator. Deputado Freitas. Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas, como vota? Vossa Excelência. Está na tela. Com o relator. Com o relator. Eu estou presidindo. Então, matéria aprovada na comissão de segurança. Convoca agora a comissão de finanças. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Está fora? Está presente aqui. Foco nesse caso na ausência do deputado Freitas. E como vice-presidente, estou presidindo a sessão. Deputado Adilson Espíndola, na comissão de finanças, para presidi-la. Amém. 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 Obrigado. Presidente, eu assumo a presidência, avoco a matéria para relatar o projeto de lei de número 86, barra 2022, do deputado Luiz Durão, e relato pela aprovação da mesma. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo a acolher os votos. Como voto, deputado Freitas. Não se encontra o deputado Marcelo Santos presidindo. Como voto, deputado Marcos Madureira. Com relator. Com relator. Ok. Como voto, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Como voto, deputado Doutor Emílio Maméri. Como vota, o deputado Dari Pagum. Com relator. Como vota, deputado Doutor Rafael Favato. Como vota, o deputado Alexandre Chambinho. Acompanhe, Vossa Excelência, meu amigo. Obrigado. Como vota, deputado José Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Janete. Como vota, deputada Janete Sá. Com relator. Deputado José Esmeraldo, não está saindo o áudio aqui. José Esmeraldo, eu não estou ouvindo o áudio do deputado José Esmeraldo. Ok. De José Esmeraldo. Votou a favor. Aprovado na comissão de finanças e devolva a matéria ao presidente. Aprovado na comissão de justiça. Se eu não conseguia votar antes, voto favorável também a matéria do deputado Rafael Favato. Ok. Registro também, senhor presidente, o voto favorável do deputado Doutor Rafael Favato. Registrado. Aprovado nas comissões de justiça, cidadania, segurança e finanças. Colocamos a discussão agora no plenário. A matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado a secretaria para extração dos autógrafos. Nesse momento, eu vou suspender a sessão para que nós possamos receber aqui a nossa procuradora-geral de justiça. para que possa, nesse momento, receber das mãos do deputado Hudson Leal, a comenda à doutora Luciana, nossa procuradora-geral, recentemente reeleita procuradora-geral de justiça do nosso estado, aonde, diante do belo trabalho que vem desempenhando, foi reconhecida por todos os colegas do Ministério Público, disputando, inclusive, com chapa única. Isso é importante, esse registro, pela gestão moderna e eficiente que a mesma vem fazendo. Então, nesse momento, eu peço ao deputado Hudson Leal que possa trazer para estar conosco a doutora Luciana, também com seus convidados, aonde nós estamos suspendendo a sessão para recebê-la. Ok, então, enquanto o doutor Hudson Leal, nosso deputado, faz lá o recebimento, fica recebendo ela e os convidados, nós temos aqui o terceiro item da pauta, e vamos reiniciar a sessão, até que a doutora Luciana seja pronta a entrar e receber a sua comenda aqui no plenário. E tem três, discussão única e regime de urgência do projeto de lei 103-2021, deputado Emílio Mamério. Na Comissão de Agricultura, o deputado Marcos Garcia se prevaleceu do prazo regimental, que vai até o dia 22. Então, nesse momento, eu convoco a Comissão de Agricultura, deputada Janete de Sá, para naturalmente passar a palavra ao relator, e eu mesmo acredito deva estar apto a relatar, com a sua sapiência. Convoco a Comissão de Agricultura, deputados... Deputados Marcos Garcia, presente, deputado Teodorico Ferraço, presente, deputado Engenheiro José Esmeraldo, deputado Luiz Durão, presente, deputado Emílio Mamério, presente, deputado Adilson Espíndola, também presente, Turino Marques, deputado Raquel Lessa, presente, deputado Raquel Lessa. Nós temos coro, vou passar a palavra para o relator, deputado Marcos Garcia. Deputado Raquel também está presente. Ok, obrigado. Vou passar, então, a relatar. É um projeto em discussão única em regime de urgência, do projeto de lei 103, barra 2021, do deputado Emílio Mamério. Passa a relatar. O projeto de lei número 103, barra 2021, quer conferir ao município de Rio Novo do Sul, do título de capital estadual do Jussara. Verifico que é da competência do Legislativo Estadual a apresentação de propostas legislativas com esse conteúdo. De maneira que vou relatar pela aprovação dessa matéria. A matéria se encontra em discussão. Lembrando que o Jussara, quando se refere o projeto, é o Palmito Jussara, que, inclusive, por estar em extinção, ele é preservado, ele não pode ser extraído no nosso Estado, por conta dele também fazer parte desse trabalho de preservação de alguns produtos e árvores que estão deixando de existir por conta da extração. E nós temos a tradição da torta capixaba, que está aí próximo de acontecer, na Semana Santa. E o Palmito Jussara, ele era muito buscado pelo seu paladar, mas ele está proibido a sua extração no nosso Estado. E o município de Rio Novo do Sul, como tem muito Palmito Jussara e ainda preservam essa espécie de palmito, por isso que o deputado decidiu, por estar conferindo ao município de Rio Novo do Sul o título de capital estadual do Jussara. Tem, eu gostaria de saber se mais alguém quer discutir a matéria, não havendo, eu vou colocar em votação. Já tenho o meu voto favorável ao relator. Como vota, deputado Torino Marques. Deputado Torino. Pela aprovação. Deputado Teodorico Ferraço, como vota. Eu acompanho a simpática relatora, juntamente com a Jussara. Obrigada, querida. O engenheiro José Esmeraldo, deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado, nós não estamos, isso, estamos te entendendo. Não estamos ouvindo, mas entendi que o senhor vota com a relatoria. Deputado Luiz Urão. Eu voto com a Janete de Sá. Obrigada, deputado. Deputado Emílio Mameri. Deputado Emílio, proponente. Eu voto com a relatoria. Parabéns, deputado Emílio. Parabéns pela iniciativa. Não estamos te ouvindo, querido. O Jussara foi muito melhor do que o açaí, tendo grande procura no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso ficaria até mais fácil, vai ficar mais fácil, a preservação dessa espécie. Muito obrigado. Bacana, deputado Emílio, sempre atuante em favor do município de onde é oriundo, onde nasceu. Parabéns. Deputada Raquel Lessa, como vota? Deputada Raquel, o relator. Obrigado. Deputada Adil Spindola. Senhora Presidente, eu acompanho o ilustre relator, deputado Marques Garcia. Obrigada, deputado. Deputado Torino, já votou por unanimidade, a matéria está aprovada, eu devolvo a mesa. Aprovado na Comissão de Agricultura, eu convoco nesse momento a Comissão de Turismo. Deputado Torino Marques. Senhor Presidente, muito bom dia a todos que nos assistem aqui na TV Assembleia. Nós temos prazo ainda nessa matéria, não temos? Então, eu posso avocar a matéria para relatar? E prazo. Tá bom? Pedido prazo, eu defiro. E nesse momento eu suspendo a sessão para que nós possamos receber, já está conosco aqui no plenário, a doutora Luciana, Procuradora-Geral de Justiça, mais uma vez aqui, prestar essa homenagem a essa figura ímpar no nosso Estado, componente de um poder importante, e que foi reeleita para mais uma missão no Ministério Público, reconhecimento dos colegas promotores, procuradores de justiça, que viram nela a condição de conduzir o Ministério Público, inclusive disputando a eleição chapa única. Então, muito importante. Quero cumprimentar também o doutor Francisco, que acompanha ela. Inclusive, o doutor Francisco Pedial me cumprimentou na entrada, eu estava correndo para presidir a sessão, faltava apenas alguns instantes, e eu não podia deixar de presidir, mas cumprimento agora. Então, nesse momento, eu tendo suspendido a sessão, eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Perfeito. Momento especial desta sessão ordinária, neste momento, será entregue pelo deputado proponente Hudson Leal, a comenda do mérito legislativo a Gesandro da Costa Pereira. Instituída pela Resolução nº 5.904, de 18 de dezembro de 2018, A comenda a Gesandro da Costa Pereira é destinada a homenagear advogados, juristas, magistrados e notáveis pela advocacia pública que tenham se destacado no cenário jurídico e por seus feitos notórios. Diante disso, convidamos a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade para receber a sua comenda. Na verdade, convidamos a doutora Luciana para compor a mesa conosco aqui, junto com o deputado Hudson Leal. Nasceu na cidade de Taubaté, em São Paulo. Antes de ingressar no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, trabalhou no Ministério Público do Estado de São Paulo e na Ordem de Advogados do Brasil de São Paulo. Nomeada para o cargo de promotora de justiça substituta do Ministério Público do Espírito Santo e foi designada pela Promotoria de Justiça Civil de Vila Velha. Atuou na comarca de várias cidades. Integrou o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal. De 2012 a 2020, alternou-se nos cargos de Secretária-Geral e de Chefe de Apoio ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Durante a carreira ministerial, foi indicada pelo Conselho Superior do Ministério Público para coordenar o Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação e Assessoria de Planejamento e Gestão Integrada. Além disso, executou a implantação do Programa de Padronização da Rotina Administrativa, o PROPAD, no Estado, sobretudo nas promotorias de justiça. Em 26 de março de 2020, foi nomeada para exercer, a partir de maio, o cargo de Procuradora-Geral de Justiça no BNU, de 2020 a 2022. Com a palavra, deputado. Bom, essa é uma justa homenagem, que foi a indicação do deputado Hudson Leal. Uma justa homenagem, né, já fiz um registro aqui antes da sua chegada. E todas as oportunidades que eu tenho, eu registro, e nesse caso agora, em nome do Poder Legislativo, a importância da manutenção da sua liderança à frente do Ministério Público. Pela gestão moderna, eficiente, coesa, não desmerecendo os demais que ali passaram, né, o doutor Éder, que fez um trabalho brilhante e que teve ao seu lado a colaboração da doutora Luciana, que agora, sem disputa alguma, na verdade, uma chapa única, lidera mais uma vez o Ministério Público. Isso é muito importante, porque um órgão que tem seus membros independentes e livre escolha, entenderam que você deveria continuar à frente da instituição, porque tem feito um trabalho bacana, que preservando a independência, e na verdade, exercendo o papel e a função do Ministério Público previsto na Constituição Federal, mas também na harmonia na relação dos poderes. A sua relação institucional com os demais poderes, ela é visível e tem o respeito nosso aqui da Assembleia, de todos os meus colegas, homens e mulheres que compõem esse Parlamento, do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas. Eu conversava antes com o doutor Rodrigo, que é o nosso presidente do Tribunal de Contas, e não é diferente dos demais poderes, Defensoria Pública. Então, quero lhe parabenizar e dizer também, parabenizando o doutor Hudson Leal, que teve a iniciativa importante e, em nome dos meus colegas deputados, abraçar você e dizer que nós reconhecemos a sua importância à frente do Ministério Público. Então, nesse momento, antes de lhe homenagear, eu queria chamar os colegas deputados que possam estar conosco aqui para, logo após, a doutora Luciana fazer ali a sua manifestação na tribuna desta casa. Deputado Danilo Baense, doutor Hércules, deputado Sérgio Majeski, para estar conosco aqui nesta justa homenagem que faremos agora à doutora Luciana. Presidente Marcelo Santos, deputado Renzo. Daqui a pouquinho, nós vamos entregar à doutora Luciana e vamos abrir as manifestações dos colegas. Só um minutinho, deputado Renzo. Aqui é o deputado Luciano e eu deixo aqui meu abraço. Parabéns à doutora Luciana Andrade, que Deus continue te abençoando, dando vitórias e saúde para continuar trabalhando pelo Espírito Santo. Obrigado. 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 Neste momento, eu passo a palavra à doutora Luciana, para que a tribuna da Assembleia possa se manifestar para todos nós, deputados, e para todos que estão conectados aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia a todas e a todos os deputados desta abriosa Casa de Leis Capixabas. Eu gostaria de cumprimentar de forma especial o presidente em exercício, vice-presidente desta Augusta Casa de Leis, o deputado Marcelo Santos. Cumprimentar também as deputadas Raquel Lessa e Janete de Sá. E o proponente desta honraria de muita responsabilidade, de muito peso, o deputado doutor Hudson Leal, nas pessoas de quem cumprimento todos e todas as deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, servidores desta Casa, a sociedade civil aqui presente, isso é bacana, isso é democracia, isso é cidadania. Meus cumprimentos aos senhores e às senhoras e também a quem nos assiste por meio virtual, por meio da Assembleia, da TV Assembleia. Bem, eu estou muito emocionada, emocionada, porque momentos como esse são o coroamento da nossa carreira. A gente deixa a filha em casa, mas deixa o marido do lado, deixa de ter um relacionamento muitas vezes com os amigos, de ter momentos de lazer, para se dedicar de forma intensa à função. Quando se fala ministério público, de fato é um ministério, é um sacerdócio, como os senhores também têm, nem muitas vezes não compreendido, não respeitado. E a gente está passando por um processo até de demonização do funcionalismo público, e nós somos, portanto, muitas vezes não entendidos pela sociedade, na função que nós temos de promover, portanto, a república e a democracia, num país tão desafiador, tão continental, como é o nosso país. E receber hoje essa comenda, que tem o nome, leva o nome de um homem, doutora Gesandro da Costa Pereira, que foi um lutador, lutador pelos direitos humanos, pela ética, que atuou de forma disruptiva na mudança de cenário do Estado do Espírito Santo, e, portanto, contribuiu muito, não só para a advocacia, mas, portanto, para o dia, para a história que nós temos hoje, é realmente um orgulho para mim, enquanto mulher, enquanto promotora de justiça, procuradora-geral de justiça e cidadã capixaba, ainda que por decreto desta casa legislativa. Muito obrigada. Gostaria aqui de agradecer os elogios que me foram conferidos, dizer que, de fato, a carreira confiou a mim a possibilidade de não ter nem concorrente e, portanto, de me levar como um nome único ao governador do Estado para a nomeação, para exercer a função do Ministério Público por mais dois anos. É motivo de muita responsabilidade, não é? O peso, o peso, ele realmente fica maior porque nós temos uma categoria muito qualificada, muito exigente de membros e de servidores e, portanto, eu tenho de resposta, a resposta não só interna que a nossa classe deseja, exige, mas também que toda a sociedade capixaba merece. E esse é meu compromisso e o faço aqui de forma pública. Pública, ainda não tomei posse, não jurei, não prestei o juramento, mas já faço de forma pública o juramento de bem servir a sociedade brasileira com ética, com transparência, com equilíbrio, serenidade e respeito à Constituição, às leis e a todas e a todos. Dizer que o Ministério Público vai sempre estar à disposição da Assembleia, de todos os poderes, da sociedade, das organizações civis, militares, enfim, para que juntos trabalhemos com afinco para a construção, para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais fraterna. E são com essas breves palavras, então, que eu encerro aqui minha fala, agradecendo mais uma vez, de forma muito penhorada, muito emocionada, estar recebendo essa mensagem tão carinhosa da Assembleia que é essa comenda. Meu muito obrigada e um excelente dia a todas e a todos. Parabéns, doutora Luciana, comendadora do Espírito Santo, uma paulista que já é mais capixaba do que muitos capixabas, até pelo trabalho que desenvolve e desempenha aqui no nosso Estado. Eu fico muito feliz e honrado, inclusive, ouvindo na representante maior do Ministério Público, a importância do Parlamento e, às vezes, como disse ela mesma, mal compreendido. Cada um de nós aqui tem sua liderança, tem sua relação com as comunidades, tem sua região, faz parte de um partido político, tem independência e, às vezes, talvez mal compreendido. E, na verdade, o papel de cada um aqui é muito delicado. A gente, às vezes, vota matérias que, no primeiro momento, soam como antipáticas e têm um efeito muito positivo no futuro. Já citei algumas vezes aqui. Vou citar um exemplo muito clássico, próximo a nós aqui. O Estado de Minas Gerais ofereceu um aumento às categorias de polícia num momento de crise que o país atravessava e, hoje, tem uma greve geral da polícia lá, porque não tem capacidade financeira de honrar. E nós tivemos aqui a serenidade, o respeito com o cidadão e com o recurso público, mas também fruto dessa harmonia que temos com os poderes constituídos, discutindo passo a passo as decisões naquele momento que a pandemia tinha um peso muito maior. E nós estávamos lá, eu representando o Poder Legislativo. a doutora Luciana ainda não havia assumido a chefia do Ministério Público, ao lado do doutor Eder, e decisões que foram tomadas, que, naturalmente, houveram críticas, mas que, hoje, nós temos a condição de ter um decreto, inclusive, de não utilizar máscara em ambientes diferentes de que outros estados e países não conseguiram avançar na questão do enfrentamento do Covid. Então, doutora Luciana, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui prestando, mais uma vez, aqui, ao doutor Hudson Leal, pela sensibilidade de estar ali prestando essa homenagem em nome do Poder Legislativo. Todos nós, aqui, fizemos coro e aprovamos, é natural isso, a indicação dele. E ele merece, aqui, esse registro da importância, da sensibilidade de reconhecer na senhora o que nós reconhecemos da importância do seu trabalho. Doutor Hudson Leal, posso ver se tem a palavra. Doutora Luciana, então, assim, eu gostaria que todo o Ministério Público, através da senhora, recebesse essa homenagem. Então, a gente tem 30 homenagens para muitos profissionais do Estado do Espírito Santo. Foi uma escolha, a unanimidade dessa Casa de Leis, então, a sua aprovação foi unanimidade. E muito nos honrou a sua fala, da dificuldade de estar aqui no Parlamento. Então, às vezes, a gente tem que votar, são decisões que a gente pensa no futuro. Então, para não ter esse problema que o deputado Marcelo colocou, então, assim, essa Assembleia é coesa. As votações aqui são muito discutidas antes. Então, assim, a gente gostaria de parabenizar e saiba também da responsabilidade do Ministério Público, que o Ministério Público é o órgão de equilíbrio de todos os outros poderes. Então, a gente reconhece esse trabalho da senhora na reeleição. A senhora, então, é um sinal que fez um belo trabalho para ter uma chapa. A unanimidade é difícil, a gente sabe que é difícil. Então, assim, parabéns e eu me sinto muito orgulhoso de ter homenageado a senhora. Parabéns. Obrigado, deputado Luiz. Com a palavra, deputada Janete de Sá, depois deputado Renzo Vasconcelos, depois deputada Dilce Espino, depois deputado Torino Marques. Bom dia a todos e a todas. Eu fiz questão, minha querida procuradora-geral Luciana, de vir falar sobre sua homenagem pela pessoa que você é, pela mulher que você representa para nós, mulheres, que lutamos muito para que as mulheres tenham vez, tenham voz, tenham espaço, ocupem esses espaços de poder e de decisão. E você, doutora Luciana, nossa procuradora-geral, você é um exemplo disso. E recebe hoje esta comenda que leva o nome de um grande, de um grande homem na área jurídica que foi a doutora Gesandro da Costa Pereira. Um homem sensível, lutador, batalhador, incentivador e guerreiro na área dos recursos humanos, na área de tudo que é correto, que é bom e que é justo para a nossa sociedade, especialmente as oportunidades que devem chegar a todos, a igualdade, a equidade que a lei pode promover. Ele sempre foi um incentivador dessas situações onde a pobreza não seja um flagelo, onde haja justiça, onde haja responsabilidade, inclusive, com a legislação. Quero aqui destacar o que vejo na senhora, na pessoa de nossa procuradora-geral, uma mulher ética, equilibrada, competente, justa, responsável, correta, sensível, consequente e capaz de construir uma unanimidade através da harmonia que você plantou dentro do Ministério Público, fazendo com o que fosse, que não houvesse disputas, agregando todos os pensamentos existentes que evoluíam para o lado justo e para o lado que avançavam na legislação. Então, as pessoas nessa direção acabaram harmonizando com a sua candidatura e, por isso, você vem novamente ser a nossa procuradora-geral com a votação ampla, com esse aceite amplo de seus pares, de seus próprios colegas. Parabéns, é uma honra tê-la aqui nessa casa e é uma alegria enorme, uma satisfação imensa e um orgulho de nossa parte como mulher é de ter uma mulher forte, grandiosa e guerreira como você à frente de um Ministério tão importante que é o guardião da legislação, que é o nosso Ministério Público. Um beijo no coração e que Deus permaneça iluminando e protegendo sua existência para que você possa brilhar ainda mais e cada vez mais ser útil à nossa sociedade. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra o deputado Renzo Vasconcelos. Presidente Marcelo Santos, parabéns, meu amigo deputado Hudson Leal, é justa homenagem à doutora Luciana e não só à doutora Luciana. Entendo que a homenagem proposta pelo deputado Hudson Leal e a Assembleia Legislativa, com voto de todos os pares, parabenizo o trabalho do Ministério Público. Nós temos por finalidade constitucional algumas obrigações parecidas e uma delas intensamente é a fiscalização e às vezes mal compreendidos também porque passa a ser mal visto por quem está investigado ou questionado. Mas o Luciana tem feito isso com muita sabedoria. Quero deixar um abraço aqui ao ex-procurador-geral, que virou desembargador e na imagem dele também e do Fábio Klein, presidente, ao todo respeito ao judiciário. Eu acho que os poderes unidos, eles são distintos, mas eles devem permanecer unidos. Luciana faz acontecer com muita humildade, muita sabedoria, principalmente amor no coração. Eu, como capixaba, digo que Luciana não é paulista, ela é capixaba de fato, porque ama essa terra. Deixo todo o abraço. Desculpa não me fazer presente, eu gostaria muito, mas com as sessões remotas tivemos uma reunião aqui no município da Serra, mas de coração eu estou aí junto com vocês. Hudson, você faz uma das maiores honrarias com o nome do Agesandro a uma das mais importantes, mais importantes segmentos social que busca o crescimento e o fortalecimento de toda a comunidade que é o Ministério Público na presença e na figura da procuradora-geral Luciana. Luciana, meu beijo e minha gratidão como Espírito de Santense por todo o trabalho que você tem prestado no nosso Estado. Fique com Deus e estendo um abraço às demais autoridades aí presentes. Obrigado, deputado Renzo. Com a palavra o deputado Adilson Espíndola. Logo depois, deputado Torino Marques. Cumprimento o nosso presidente em exercício, deputado Marcelo Santos. Quero inicialmente parabenizar o lúcido colega, deputado Hudson Legal, por essa belíssima homenagem à nossa procuradora, doutora Luciana, que representa uma instituição tão importante aqui no Estado do Espírito Santo. Para mim é uma honra participar desse momento, agradeço o nosso bondoso Deus. Parabenizar a nossa procuradora, em nome dela, eu parabenizo todos os seus pais, a toda a equipe do Ministério Público Estadual aqui do nosso Estado. Dizer que o seu trabalho que a senhora vem prestando ao povo capixaba é digno de aplausos. Que o nosso bondoso Deus continue te abençoando ricamente e eu não tenho dúvida nenhuma que a senhora ainda prestará relevante serviço ao nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adilson Spino. Com a palavra o deputado Torino Marques. Presidente, presidente Marcelo Santos, querido amigo, agora faltando cinco minutos para as dez da manhã, eu quero aqui, claro, parabenizar a doutora Luciana. Segunda vez consecutiva, né, doutora Luciana? Que maravilha paulista e já capixaba de coração, parabéns pelo trabalho desempenhado à frente do Ministério Público, fazendo um trabalho com justiça. E eu, claro, que todas as mulheres devem se sentir prestigiadas com essa segunda vez colocada à frente do Ministério Público, trabalhando sempre, como falei há pouco, com muita justiça. A senhora falou ali há pouco também sobre a galeria. Eu queria dizer para a senhora que representa o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que estamos recebendo na galeria ali, deste plenário, uma delegação de produtores rurais na condição de poceiros no norte do Estado. E até é muito interessante a senhora estar aqui nesse momento recebendo essa homenagem, que há pelo menos dois anos nós abraçamos essa causa aqui, dessas centenas de famílias daquela região. É uma situação complexa, doutora Luciana, que depende muito da justiça e também de vontade política, nossa e dos executivos estadual e também o federal. É preciso, sim, definir o que é terra devoluta, quilombola, do governo do Estado ou mesmo da União. Há um confronto aí de interesses, claro, e ações na justiça entre eles e a Suzano Celulose. Mas é absolutamente desproporcional. É aquela velha luta bíblica, né? Do pequeno contra o grande, lembrando muito a história de Davi e Golias. Por enquanto, eles só estão perdendo essa batalha, doutora Luciana. E seria muito importante que a senhora olhasse com muito carinho para essas pessoas, para a gente conseguir definir alguma coisa interessante para eles. A manifestação para eles, né? A manifestação deles é muito legítima e, com certeza, essa Casa de Leis, os 30 deputados que aqui estão, eu, deputado Torino Marques, apoio sim. Vieram a essa Casa buscar apoio de nós, representantes do povo, e não sairão daqui sem uma palavra nossa de apoio a essa causa com clareza, tá? Sem puxar para um lado nem para o outro. Vamos ver o que é realmente definido como justiça para vocês. O que não pode é vocês terem as plantações que vocês, nas áreas demarcadas, as plantações estão sendo ali colocado veneno nas plantações, né? Eu acho que vocês terem o apoio da Justiça, às vezes sem o apoio da Justiça, às vezes à noite, quando eles saem para trabalhar, à noite vão lá pessoas, eu não sei quem são essas pessoas, e derrubam a casa desses porceiros. Então, é bom que a doutora Luciana esteja aqui recebendo a sua homenagem, dada pelo querido amigo Hudson Leal. Eu peço que receba, e se a senhora puder também falar com um representante deles ali, que seja também uma defensora dessa causa, a doutora Luciana. Pode ser? Então, tá, muito obrigado e parabéns para a senhora. Bom, não tendo mais nenhum colega a se manifestar, eu pergunto à doutora Luciana se ela quer fazer alguma consideração final. Bem, gostaria mais uma vez de agradecer, agradecer de forma muito penhorada todas as manifestações aqui, de carinho, de respeito, notadamente ao Ministério Público. Ao Ministério Público que, de fato, recebeu em 88 funções desafiadoras de garantir todos os direitos fundamentais das pessoas, portanto, se relacionando necessariamente com os poderes de Estado que executam as tarefas de concretizar realmente esses direitos fundamentais. Dizer que nós estamos abertos a que o diálogo, deputado Torino, fique à vontade, se desejar, fazer uma agenda conjunta conosco, para que a gente possa, então, compreender, compreender o que está acontecendo com essas pessoas, não é? O nosso país tem espaço para todo mundo, graças a Deus, nós temos espaço e espaço de paz, espaço de paz. Então, vamos marcar, sim, uma agenda, vamos envolver os promotores e as promotoras de justiça que têm responsabilidade em relação à temática e vamos achar uma solução. Certamente, os municípios, os prefeitos, o governo, o secretariado, vai ter, sim, sensibilidade para achar um denominador comum que atenda a todos os interesses sem prejudicar direito de quem quer que seja. Então, estou à disposição e, mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, pela homenagem de hoje e à disposição também para que a gente continue trabalhando bastante, né, deputado Marcelo? Trabalhar faz bem. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luciana, está vendo? Nossa procuradora Luciana, geral de justiça e também parabenizá-la pelo recebimento da homenagem e dá, de igual forma, a sensibilidade do deputado Hudson Leal. Eu gostaria de deixar marcada a data da posse, nossa posse, dia 2 de maio agora, próximo. Então, dizer que todos os representantes desta casa, assim como os servidores, os cidadãos, estão convidados à nossa posse, que acontecerá no dia 2 de maio, portanto, às 17 horas, no Centro de Convenções de Vitória. Claro que nós enviaremos os convites direitinho, por e-mail, enfim, a todos os deputados e deputadas, mas deixar aqui já registrado o convite e que, para nós, vai ser realmente motivo de honra esse congraçamento entre as instituições, lá em um evento presencial, presencial, depois de dois anos, não tive a primeira posse, então, tê-los conosco é motivo de muita alegria também. Muito obrigada. Está feito o convite, lá estaremos prestigiando essa posse importante para todos nós. Deputado Hudson Leal vai acompanhar a nossa procuradora-geral. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco aqui, acompanhando a doutora Luciana. Muito obrigado pela presença. Então, nesse momento, estou reabrindo a sessão. Estamos caminhando para o final. Do item número 4 ao item 28, tratam-se de projetos em discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, os projetos seguem para as comissões. Neste momento, passamos à fase das comunicações. Pelo sistema de alternância, concedo a palavra ao deputado José Esmeraldo. Eu convido, neste momento, o delegado Danilo Baense para presidir a sessão. Deputado Rafael Favato. Presidente e deputado Marcelo, vou declinar a deputada Emílio Maméri. Então, nesse momento, antes de, já, Emílio Maméri não estando presente, eu passo aqui a presidência para o delegado Danilo Baense, para que possa chamar a ordem dos oradores da fase das comunicações. Doutor Hércules Silveira, com a palavra. 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 Doutor Hércules está quase declinando aqui. Sr. Presidente, pesado amigo, deputado, delegado Danilo Baense, demais colegas que estão aqui no plenário, nós também não estamos no sistema virtual, quero abraçar também o pessoal que está aqui fazendo a manifestação justa e que pode contar com o nosso apoio, assim como a própria procuradora já marcou com vocês também uma data para recebê-los. Isso é importante, porque o papel do Ministério Público é defender a sociedade, não defender poder nenhum, nem a Assembleia, nem o Ministério Público, nem o Governo do Estado, nem a Procuradoria, enfim, o papel principal do Ministério Público é defender a sociedade, defender o cidadão. Então, conta com o nosso apoio também, nossa simpatia pelo que vocês estão lutando. Eu quero, nessa manhã de hoje, o deputado Torino falaria aqui 10 horas e 5 minutos, quero registrar aqui que, com muita satisfação, a Comissão de Saúde recebeu na terça-feira o nosso presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, Fabrício Gaede, e foi fazer um relato sobre a situação dos hospitais do Espírito Santo. Na verdade, não são boas, não são boas. Os preços praticados no sistema de saúde do nosso país são realmente aviltantes. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos vivem na Corda Bamba, fazendo remendo daqui, remendo dali, naturalmente, sem o olhar que deveria ter dos governos federais. Não é desse governo, não, de todos. Nunca olharam para uma tabela justa para remunerar os insumos, os serviços. Não estou se falando em médico, não. Estou falando em todo, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, bioquímicos, assistentes sociais, fisioterapeutas. Realmente, a tabela é aviltante. Além dos preços praticados pelas diárias, realmente é uma agressão a esse povo que vem trabalhando para a saúde pública melhor. Agora, eu quero falar sobre a Santa Casa de Cachoeiro. Meu irmão, deputado Tedorico Ferraz, tem falado muito sobre isso. A Santa Casa de Cachoeiro, eu trabalhei 20 anos na Santa Casa de Cachoeiro. Conheço a Santa Casa de lavar o chão, lavar o banheiro, até chegar à diretoria da Santa Casa. Conheço muito bem. E hoje, a Santa Casa está devendo 154 milhões de reais. Se foi administrações anteriores temerárias, para mim e para o povo não interessa. O povo quer ser atendido. O povo pagou e paga seus impostos. Você vai tomar um cafezinho e você paga o imposto. Você vai pegar o ônibus e você paga o imposto. O empresário não paga, não. O máximo de respeito é o empresário. O empresário repassa para você. Então, é preciso que, e mais uma vez eu digo o máximo de respeito para os empresários. Também estão, às vezes, numa situação difícil, principalmente agora na pandemia. Mas a Santa Casa de Cachoeiro, ela corre o risco de fechar. Nós fomos lá, Ferraço, foi lá, doutor Emílio, Pastor Mansu, Luciano Machado. Fomos lá. Assisti uma apresentação de um plano de recuperação financeira em 10 anos. Não acredito, continuo não acreditando naquilo. O máximo de respeito a todos, o economista e tudo, não vai pagar. 150 milhões em 10 anos, não vai pagar. A única saída, o governo não tem culpa, não. Mas vai cair no colo do governo. Porque, na verdade, deputado presidente Danilo, saúde é o direito de todos e dever do Estado. Quando fala Estado, é o município, é o Estado federado, é a União. Então, o povo quer ser atendido. A Santa Casa é o para-raio. Tudo que acontece na Santa Casa de Cachoeiro, tudo que acontece no sul do Estado, especialmente de acidentes, bate na Santa Casa de Cachoeiro. Então, a minha sugestão pode ser, não é mais inteligente, mas é que vai dar resultado, é que o Estado faça a requisição administrativa da Santa Casa de Cachoeiro, pague esse passivo que, na minha ótica, não vai pagar de outra forma e comece do zero. Faça um tipo de intervenção. E, mais uma vez, eu pedi em nome de Dom Luiz, o Bispo de Cachoeiro, uma audiência com o governador, falei com o deputado Dari e, até agora, eu não obtive resposta, que ele quer uma audiência com o governador. Não é deputado Hércules, não. É o Bispo de Cachoeiro, Dom Luiz, que precisa falar com o governador. Então, mais uma vez, eu deixo aqui registrado. Até hoje, já tem duas ou três semanas que o Dom Luiz pediu audiência com o governador e não conseguiu ainda. o deputado Dari, nosso amigo, nosso líder. Mais uma vez, eu faço esse apelo. Obrigado, presidente. Eu vou apagar a Vossa Excelência. Obrigado, doutor Hércules. Eu vou solicitar a Vossa Excelência que assuma aqui a presidência para que eu fale, mas, atendendo aqui a Marquinhos, que está me passando aqui, eu quero só que seja desconsiderado os itens 117, 118 e 119, tendo em vista que já foram unidos no expediente de ontem. Não é isso, Marquinhos? A palavra é o deputado Danilo Baense. Bom dia, doutor Hércules. Bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa. Quero também saudar aqui aos representantes lá do norte do estado do Espírito Santo. Nós recebemos uma comissão lá no nosso gabinete. Estamos lutando aí pela causa de vocês. A procuradora-geral aí, a pedido do nosso colega, deputado Torino Marques, já abriu o espaço para que a gente possa sentar. E contem conosco. Presidente, recentemente, agora tivemos uma reunião, uma audiência com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na pessoa da Secretaria Nacional da Família, doutora Ângela Gandra. Nós estivemos conversando com a doutora Ângela a respeito da situação que vem passando aqui o estado do Espírito Santo, com relação à violência contra crianças e adolescentes e a falta de recursos nas nossas delegacias de proteção a crianças e adolescentes. Eu passei para a doutora Ângela, por exemplo, o número de assassinatos de crianças e adolescentes de janeiro a setembro do ano passado, que foi exatamente de 101, doutor Hercus, 91 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, na sua maioria jovens de 17 anos, a grande maioria. Os partos, doutor Hercus, no ano passado, foram 226 de janeiro a setembro, 226 partos de criança e adolescente, até 14 anos. Então, nós tivemos também partos de criança. Nós tivemos também registrado, no ano passado, 11 abortos. A violência em 2021, com relação à criança e adolescente, registrou 1.762 ocorrências. Foram 7.066 violações. 1.142 violações diariamente, aqui no estado do Espírito Santo. O que é lamentável. E estivemos falando também para a doutora Ângela Gandra, das indicações que fizemos, das reivindicações que a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente tem feito. E agradeço aqui os nossos pares, Capitão Assunção, deputado Torino Marques, deputado Luciano Machado, deputado Carlos Rô, que já se somam, Torino, quase 5 mil indicações a autoridades municipais, executivo municipal, legislativo municipal, estadual e federal, ministros. E, em face disso, a nossa DPCA, aqui no estado do Espírito Santo, está passando, doutor, por grandes dificuldades. Nós temos hoje apenas dois policiais para atender cada município. A Serra, com 500 mil habitantes, nós temos somente dois policiais. Vitória, somente dois. Vila Velha, dois. E Cariacica e Viana, dois, para atender os dois municípios. Recentemente, foram nomeados quase 400 policiais. Mas, a DPCA não recebeu um servidor sequer para atuar nessa área. Nos últimos dois anos, foram mais de 3.500 ocorrências. Deputado Torino, na última reunião que nós tivemos aqui, na nossa comissão, nós recebemos a presença da delegada da DPCA, que informou que, no inventário que está sendo feito, já foram encontradas mais de 5.000 ocorrências que precisam ser ultimadas. Mas, sem recurso, sem pessoas, sem servidores policiais civis para atuarem, fica praticamente impossível. As delegacias do interior, elas passam por uma situação pior, porque as DPCAs do interior, elas estão juntas, pelo menos as regionais estão juntas, com a Delegacia da Mulher e a Delegacia de Proteção Idoso. E, em alguns locais, a delegada conta com apenas um escrivão e nem um investigador. A doutora Ângela ficou estarecida, doutor Er, com essa situação. Palavras dela no ofício, os dados informados da violência contra crianças e adolescentes no Estado do Espírito Santo são alarmantes, cujas ações deveriam envolver todos os entes e entidades do Estado do Espírito Santo, bem como seus respectivos municípios, municípios, com ampla atuação repressiva. E, no final do ofício que a Luz encaminhou, ela disse o seguinte, parabeniza-se a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e de Política Sobre Drogas pelos esforços empreendidos em prol do bem-estar das crianças e dos adolescentes e do resgate da dignidade humana e esperamos efetivamente que possa unir-se à pátria voluntária e juntos envolver a sociedade para a construção de um Brasil cada vez mais justo e solidário. Com essas palavras, doutor Er, eu quero convidar a todos para que participem hoje, às 14 horas, da nossa frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente. E quero deixar mais uma vez o telefone Disque Denúncia do Estado, que é 181, quem souber de qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, idoso e mulheres, que denuncie através do 181 e também através do Disque 100, você não será identificado. E se as pessoas quiserem falar diretamente comigo, o presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, o nosso telefone é o 2799-6909-888. 2799-6909-888. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra para o V. Celeste. Deputado Alívio, só para mim, eu quero pedir uma parte da V. Celeste. Pois não, deputado. A V. Celeste tem tempo ainda. É o seguinte, esse caso realmente é lamentável. Crianças, isso se trata também de uma violência. E eu tenho um projeto de lei sobre violência obstétrica e parto humanizado também. Nós já fizemos a primeira reunião aqui, esteve aqui o Ministério Público, Ministério Público Federal, esteve também a Sociedade Obstetrista e Ginecologia. E é importante também juntar essa questão da violência contra a criança. Uma criança de 10, 12 anos, para ganhar um neném é realmente uma violência, é um absurdo. Então, eu dou parabéns à V. Celeste por esse trabalho importante. Continue lutando. Eu também vou, se Deus quiser, ajudar a V. Celeste naquilo que for possível. Muito obrigado, doutor Herpes. E quero parabenizar a V. Celeste pelo projeto que foi apresentado, o Parto Humanizados, projeto esse que foi aprovado à unanimidade dessa Casa. Lamentavelmente, o governo do Estado vetou e mais lamentável ainda. Muitos deputados aqui acompanharam o veto do governo do Estado. Obrigado, doutor Herpes. É, eu registro também que isso foi logo no final do ano passado e eu só poderia reapresentar o projeto este ano. Já foi apresentado, nós vamos continuar discutindo. Eu devolvo a presidência à V. Celeste. Chegou aqui o deputado Dari Pagundi e eu vou passar a presidência para ele. Você vai falar? Então, está bom. O deputado Dari Pagundi foi o próximo orador. O deputado tem cinco minutos. Presidente, deputado Hércules, quero te cumprimentar. V. Exª fica muito bem aí na presidência junto com o deputado Danilo. Quero cumprimentar Isnaldo Pereira. Isnaldo Pereira, é isso mesmo? Isnaldo Pereira, quero cumprimentar vocês que estão aqui na galeria. Eu, aos produtores rurais, eu, quando ouvi vocês na galeria, eu voltei ao passado. eu sou do distrito de Vila Nova do Bananal, no município de Baixo Guandu, filho de produtor rural. Na nossa época, nós mexíamos muito, era plantando arroz, feijão, milho, e não tinha, não tinha trator, não tinha tobata, não tinha secador de café, não tinha máquina de pilar café por perto, era uma dificuldade danada. E, quando eu vejo a luta dos produtores rurais, eu sei que é uma luta justa. E, quem passou pelo interior, pela roça, sabe da dificuldade. Então, eu quero aqui registrar o meu apoio para todos vocês que estão aqui na galeria. Falar para vocês que a luta não é fácil. Às vezes, chove muito, mas, às vezes, temos uma estiagem muito grande e não temos uma segurança no que a gente planta. Quantas vezes que nós plantávamos, achava que ia colher uma quantidade muito grande quando chegava, dava um sol danado e não vinha aquilo que nós estávamos esperando. Mas, assim, como filho de produtor rural, nascido e criado na roça, tive a oportunidade de sair da roça com 18 anos, fui para, fiz direito, depois, pós-graduação, mas, a minha família, os meus parentes, ainda luta e labuta na roça. E é por isso que o nosso mandato aqui na Assembleia é destinado o meu tempo, meus recursos de emenda, mais ou menos 99% para as associações de produtores rurais, para as cooperativas do nosso Estado. E eu tenho, assim, o maior orgulho e maior honra de falar que nós trabalhamos muito com, e ganhando o pão de cada dia com o nosso suor. Então, meu pai, hoje, está com 83 anos de idade e ele aposentou como produtor rural. Então, assim, a minha gratidão a todos vocês que estão aqui, meu respeito, tá bom? Eu estou usando o meu tempo hoje para homenagear vocês. Os agricultores estão aqui, estão aqui na Assembleia Legislativa para defender a sua terra, defender o seu direito. E, não tenho dúvida nenhuma, nós temos um projeto de lei protocolado nessa Casa, não sei se ajuda ou não o que vocês estão defendendo, do nosso querido deputado Luiz Durão, que está em tramitação e nós estamos trabalhando para colocar na pauta, já conversei com o nosso presidente, deputado Eric Musso, para colocar na pauta, que é sobre terras devolutas. Então, eu queria aqui dar meu abraço, meu carinho e parabenizar vocês que estão aqui nessa Casa, porque essa Casa aqui é de vocês, a Casa é do povo. Parabéns pela luta. Um abraço. Obrigado, deputado. Deputado, deputado Eric, assumir a presidência? Não, isso está bonita aí. Regimentalmente, o deputado deveria assumir a presidência, mas ele passou a presidência para mim. Obrigado, deputado Dari. Próximo orador, deputado coronel Alexandre Quintino. coronel Alexandre Quintino, ausente. Deputado Carlos Vom. Deputado Carlos Vom, ausente. Deputado capitão Assunção. Deputado, presidente. Olha aí, capitão, tem cinco minutos, deputado. Presidente, eu declino, estou em uma sessão virtual, com a justiça. O som de Vossa Excelência não está bom não, deputado. Declinou? Ok. Deputado declinou. Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas, ausente. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho, ausente. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola, ausente. Deputado Torino Marques. Deputado Torino Marques, tem cinco minutos. Deputado melhor que 10. Deputado 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 10 horas e 24 minutos. Muito bom dia. Você que nos assiste, você internauta que está aí na internet, assistindo as sessões, ou a sessão da TV Assembleia, nesta quarta-feira. Deputados que estão na Casa de Leis, aqui de forma presencial e também de forma virtual, os que estão de forma virtual. E claro, aos funcionários desta Casa, sem vocês, nada aconteceria nesta transmissão para chegar até os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Eu quero aqui parabenizar as nove associações que estão presentes aqui nas galerias da Assembleia Legislativa. Um abraço especial para o Isnaldo, também Samuel Gentil. Eu não vou lembrar do nome de todos aqui, mas eu digo que essa causa, desde quando eu assumi a Assembleia Legislativa, como deputado estadual eleito pelo voto popular, pela população, eu me coloquei à disposição, o Gabinete 803, para vocês, e sempre com muita verdade, olhando sempre nos olhos de vocês, e de tudo irei fazer para conseguir levar, assim como o líder do governo, Dari Pagung, falou há pouco aqui, dizendo sobre o produtor rural, vocês merecem ser respeitados. E isso, às vezes, está faltando muito pela parte dos representantes de vocês aqui no Estado do Espírito Santo. Farei de tudo para que a gente consiga resolver essa situação de vocês. Sei que é uma briga longa, é uma discussão antiga, mas a gente vai conseguir chegar a um denominador comum, sempre com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de seu Pai, o nosso Deus Jeová. Senhor Presidente, no começo da noite desse dia 16 de março, esta casa realizará, hoje, né, hoje à noite, no plenário aqui de Seu Cardoso, a entrega das comendas Rubem Braga a escritores novos e antigos do nosso glorioso Estado Espírito Santo. O evento ficará marcado também como o primeiro grande encontro das Academias de Letras do Espírito Santo. Temos o enorme prazer e a honra de reunir aqui, nós teremos o enorme prazer e a honra de reunir aqui, 24 das 29 Academias de Letras, entre as que já funcionam, as que estão em fase de organização, ou mesmo desativadas por motivos diversos. Será um dia importante para valorizar os profissionais que se dedicam à literatura e a moldar pessoas, mantendo viva a nossa língua e também a nossa cultura. E por falar em valorização, faço aqui uma breve pausa para homenagear o escritor Rubem Braga, que ao lado de tantos outros, foi um dos capixabas que mais se destacou no cenário nacional. Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, conhecida como a capital secreta do Brasil. Nascido em 12 de janeiro de 1913, um pouco depois do doutor Hércules. Não, né? Ele faleceu em 1990, Rubem Braga, lá no Rio de Janeiro, teria hoje 109 anos de idade. Senhor presidente, querido doutor Hércules, creia, realizar esta sessão é um desafio e também um sonho nosso, desde quando presidi, no primeiro biene do meu mandato, a Comissão de Cultura e Comunicação Social do Legislativo Estadual, onde atuamos com muito orgulho na condição de parlamentar. O primeiro encontro das Academias de Letras será uma oportunidade para que o Espírito Santo conheça e valorize as nossas Academias de Letras. É preciso que o governo e a sociedade, através de suas instituições, percebam o quanto podemos ganhar com o maior entrosamento e valorização das Academias. Elas representam, a meu ver, centros de inteligência e produção de ideias e afirmação de valores, ao feitio do que a sociedade tanto precisa neste momento. A nossa proposta é que as Academias não fiquem isoladas, como algo inservível à sociedade. Elas reúnem uma pléiade de inteligências e experiências de vida que podem funcionar a favor de todos nós. Isso passa pelo reconhecimento e valorização. É muita riqueza na forma de experiências acumuladas. Elas reúnem não só escritores, mas também artistas de várias áreas, intelectuais produtivos, com ou sem livros publicados no velho formato de livro físico ou impresso. Estou muito bem impressionado com a pujança intelectual do nosso Estado. Temos Academias que não representam cidades, mas grupos distintos, organizados a partir de suas vocações e atividades. São elas a respeitável e centenária Academia de Letras do Espírito Santo, a Academia Feminina de Letras, com mais de 70 anos, a Academia de Letras dos Trovadores Capixabas, a Academia Maçônica de Letras e a mais recente criada no Estado, a Academia Jurídica de Letras. Só mais um tempinho, doutor Hércules. Olha, pessoal, o Espírito Santo é um celeiro de grandes valores na literatura. Temos autores com mais de 140 livros publicados, como é o caso de Marcel de Aguiar. Lembrando que na semana que se passou, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Vamos apresentar aqui ao Espírito Santo uma capixaba que merece ser reconhecida mundialmente. Ela tem uma história emocionante de superação na vida. É a força e a inteligência da mulher colocando mais um foco de luz no merecido destaque que elas merecem. Tenho, sim, orgulho e alegria em saber que existe gente assim, aqui, no meu glorioso Estado do Espírito Santo. Moradora humilde de um bairro da Grande Vitória. Temos mais exemplos, sim, seja no mundo jurídico, na segurança, entre os mais jovens e uma participação cada vez mais ativa de jovens nas academias. Será algo digno de encerrar minhas palavras, dizendo como eu falo sempre e algumas pessoas usam na comunicação. Por favor, hoje às sete da noite, aqui na Assembleia Legislativa, neste plenário, não percam a entrega da comenda Rubem Braga. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Torino. Parabéns pela fala, especialmente para o Rubem Braga, que é o melhor escritor do nosso Estado. Próximo orador, deputado Teodorico Ferraço. Sr. Presidente, meu querido padrinho e avô, doutor Hércules, senhores e senhoras deputados. Há alguns minutos atrás, eu ouvi o pronunciamento do deputado Hércules, que praticamente nasceu e viveu ali na Santa Casa. Foi motorista de ambulância, foi vereador. Ninguém mais do que doutor Hércules tem condições de falar sobre a centenária Santa Casa de Cachoeira do Primeirinho. E a ele, em momento de amizade, de carinho, eu disse que eu não voltaria mais ao assunto, que eu já estava cansado. E que deixaria por sua conta, representando o poder legislativo. Mas eis que, hoje, eu senti que o doutor Hércules também já está cansado. Já pediu audiência, depois de uma reunião que houve em Cachoeira do Primeirinho, uma audiência apolítica, que lá estavam presentes o deputado Mansur, o deputado Luciano, o deputado Maméri, o deputado Hércules, e esse modesto e humilde deputado Ferraço, que está aqui falando nesse momento. Depois disso, eu tive a ousadia de, depois de um ano, ligar o telefone para o governador. Embora passe a justiça, várias vezes ele ligou para mim, fazendo convites para participar de convênios, de visitas, etc. E, naquela oportunidade, eu disse, governador, a Santa Casa não está querendo que o senhor pague a dívida de R$ 150 milhões. Com a responsabilidade do Dom Luiz, do Conselho, de empresários que estão ali tentando ajudar a Santa Casa, foi feito um planejamento para pagamento da dívida de 10 anos. Eis que eu fiz o seguinte apelo, governador, com a senhora já teve a oportunidade de fazer convênios com a Prefeitura de Cachoeiro da Peirinho, que já passam de R$ 60 milhões. Passam um convênio de R$ 30 milhões, que Cachoeiro vai agradecer, será a obra mais importante. O que significa esses R$ 30 milhões? colocar a dívida com médicos e servidores em dia. A Prefeitura, a Santa Casa, já deve ter uma dívida, principalmente com os médicos, de R$ 10 milhões. Ninguém gosta de trabalhar de graça. Até o relógio depende de uma pilha, depende da corda, depende de você balançar o relógio. E todo mundo que trabalha tem que receber. E, além disso, o pagamento de R$ 7 milhões de próteses, que já serviu a tanta gente aqui no sul do Estado, e que não teve condições de pagar e automaticamente perde o crédito. Então, nós fizemos um apelo. Já que o prefeito teve tanta capacidade, tanto prestígio para ter convênios de R$ 30 milhões, vai aqui, desse modesto deputado, com apelo, porque a Santa Casa não está pedindo para eu pagar a dívida de R$ 150 milhões. Está pedindo. E nós é que demos essa ideia de que um convênio de R$ 30 milhões seria uma história importante do governo, mostrando que a Secretaria de Saúde não vai continuar de costas para os problemas de Cachoeira. e, lamentavelmente, não tivemos nenhuma resposta positiva e, tampouco, o ilustre deputado Ecos, em nome dos deputados, pedindo uma audiência para a discussão desse projeto, para receber o Dom Luiz. E eu tive a oportunidade de dizer, governador, assim como o senhor vai a tanto lugar, visita o bispo, o senhor mesmo, não precisa de deputado, não. E resolva o problema da Santa Casa, já que dinheiro existe no seu governo. Bem, não tivemos resposta, os problemas continuam. A TV Gazeta fez uma reportagem que eu comparei a uma nova guerra da Ucrânia. Pessoas de 20, 30, com a perna quebrada, fraturas, mas não tem médico, nem tem prótese, nem tem condições de atendimento. E a Santa Casa está atendendo a todo o sul do Espírito Santo. Fechamento da Santa Casa vai balançar os demais hospitais em Cachoeira e Tapimirim. Vai custar muito mais caro para o governo do Estado. Infelizmente, isso não vem acontecendo. Eu, então, doutor Ecos, encerro a minha participação, que não adianta mais pedir ao governo, porque o secretário da Saúde está de costas para a Santa Casa, como está também para o Evangelho. A deputada Norma conseguiu com a bancada, e a bancada toda foi solitária, há dois anos atrás, 25 milhões para fazer um anexo ao Espírito Evangelico no Hospital do Câncer. 25 milhões. O governo Bolsonaro já pagou essa verba. O dinheiro está na saúde. Inclusive, o secretário confessou a um médico que vai ter que usar outro dinheiro, que eles usaram esse dinheiro para outra coisa. Palavra contra palavra. Hoje, vai lá a diretoria do Evangelho. Está tudo bem, aqui o processo está tudo bem agora. Está atendido à exigência. Semana seguinte, olha, está faltando isso. Evangelho aparece novamente. Está perdendo a paciência, e daqui a pouquinho nós vamos perder esse recurso de 25 milhões. Foi da deputada Norma, junto com a bancada federal. Não pode isso acontecer, não pode isso continuar do jeito que está. Feito isso, eu lavo as mãos, não vou comparecer mais à audiência, coisa alguma, não perco mais meu tempo, porque eu estou vendo que, infelizmente, a Secretaria de Saúde está de costas para o governo do Espírito Santo. Recentemente, nomeou um superintendente de Iguaçuí, uma pessoa de boa índole, para dirigir a saúde em Cachoeira Prerim. Eu espero que ele seja muito feliz e que conheça realmente os problemas da superintendência da saúde. E nós, então, estamos com esse dilema. Por exemplo, a bancada federal coloca recursos que são obrigados, tem obrigação do governo de pagar, e foram empenhados. Tem várias máquinas que estão precisando ser liberadas para o governo do Estado. O empenho já foi feito. Só a deputada Norma tem sete patrois e vários outros equipamentos. Já foi empenhado. O governo parece que não está conseguindo fazer a compra, porque tem que fazer a compra para poder, o governo, liberar o dinheiro, mas que está empenhado. Então, são fatos que deixam a gente, não digo desanimado, porque coisas que acontecem como essa, eu fico mais animado ainda. O velho guerreiro Ferraço está pronto para entrar em ação novamente. Mas esse problema da Santa Casa, agora eu chamei, falei com a deputada Norma, a Norma já ligou para o bispo, já marcou uma audiência com o ministro da Saúde no governo federal. Esse mesmo governo que deu todas as vacinas para o Espírito Santo e pouco aparecia o governo Bolsonaro. O secretário da Saúde anunciava, recebemos tantas vacinas, mas nunca disse que recebeu do governo. Mas o governo deu vários respiradores. O governo nunca deixou de atender ao governo do Espírito Santo. Nunca olhou para a política, olhou para a saúde. E eu vejo que o mesmo tratamento com o Cachoeira Tapimirim não está acontecendo. Então, eu encerro aqui as minhas palavras de hoje, lamentando e ficando solidário com o deputado Hércules, que tem reclamado há 25 dias. Ele está pedindo audiência e não consegue. Doutor Hércules, o que vale é a sua personalidade, o que vale é o seu valor, o que vale é o seu amor pela Santa Casa. Eu já desisti. Estou achando realmente que o governo do Estado não quer resolver o problema da Santa Casa de Cachoeira. Porque apelo de cinco deputados não está valendo nada. Então, que ele vá lá ao governador e resolva sem a participação nossa política. Ou leve o seu pessoal do PSB, que ele tem uma paixão muito grande por eles, que leve e que faça, realize. Ajude a Santa Casa de Cachoeira. A Santa Casa, a hora que fechar, a hora que parar de atender às urgências e emergências, vai repercutir nacionalmente. Vai repercutir muito mal. O governo vai ficar muito mal. E nós, que somos independentes, não gostaríamos que o governo ficasse muito mais mal, muito mal, além do que ele está devendo a Cachoeira do Itapemirim. Obrigado, deputado. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. E que abençoe a inteligência, a capacidade do governador de chamar o secretário da Saúde, ou ele ir lá e resolver o problema, porque ainda é tempo. Nós queremos salvar vidas. E ninguém aguenta mais assistir o sofrimento daqueles que quebram a perna, que precisam de uma assistência da Santa Casa. Tem lá um monte de gente pronto para servir à saúde e não tem condições de comprar próteses, não tem condições de pagar médicos. Obrigado. Obrigado, deputado Ferraço. E é lastimável. Obrigado. Graças ao doutor Ecos, meu avô querido, felicidades para todos. Falou obrigado, deputado Ferraço. A palavra agora é do deputado Sérgio Magés. O deputado Ferraço falou oito minutos, Vossa Excelência também poderá utilizar oito minutos, se quiser. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que ainda estão aqui no plenário, aos que estão no plenário virtual, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos funcionários desta Casa, àqueles que nos visitam hoje nas galerias, representando os movimentos em relação à pequena agricultura. Nós, assim, quando observamos, e é o tempo inteiro dizendo, e a gente lê muito, e ouve as pessoas falando sobre a questão de que nós estamos vivendo o tempo da informação. Nós vivemos o mundo da informação. E é um mundo da informação que em termos, poderíamos imaginar assim, bom, quanto mais informação uma pessoa tem, melhor tenderia a ser o mundo. Afinal de contas, se eu tenho acesso a muitas informações, eu posso ter uma miríde de escolhas maior, eu posso ter novas oportunidades, eu posso escolher novos caminhos, enfim. Ocorre que o mundo da informação está deixando boa parte da população perdida, em função de que nós temos uma quantidade tão grande de informações que nos chegam todos os dias, que nós não temos sequer tempo de pensar nelas ou peneirá-las para que a gente absorva aquilo que realmente faz algum sentido e que pode ser importante para as nossas vidas e aquilo que nós deveríamos dispensar e sequer acreditarmos nisso. Mas não é o que acontece. Há uma diferença também muito grande entre você ter informação e você ter conhecimento. Então, assim, desde uma coisa simples, como, por exemplo, dizer assim, houve um acidente de carro e três pessoas morreram. É uma informação. Então, assim, aonde é que foi isso? Foi na BR tal, no quilômetro tal. Então, assim, eu tenho a informação de que um acidente ocorreu, três pessoas morreram, etc. Mas qual o conhecimento que eu tenho sobre isso para fazer um julgamento sobre esse acidente? Por exemplo, eu conheço as condições dessa rodovia, eu sei se esse motorista estava dirigindo de forma adequada, o que foi que aconteceu para levar a esse acidente para que eu possa ter um julgamento sobre isso e emitir a minha opinião? Normalmente, eu não tenho. Então, a gente confunde conhecimento com informação, e, às vezes, a partir da mera informação, sem termos conhecimento nenhum, nós já emitimos a nossa opinião, imediatamente. Fazemos o julgamento. Ah, muito provavelmente, o motorista estava bêbado, porque isso acontece o tempo inteiro, esses motoristas irrespostados. Mas eu não sei nada, eu não sei nada sobre esse acidente, eu não sei que um acidente aconteceu e que três pessoas morreram. Eu estou dando um exemplo muito simples, muito bobo, muito elementar. agora você imagina quando a gente fala de questões políticas, de questões econômicas, dessa guerra que está ocorrendo hoje na Ucrânia, e aí, imediatamente, as pessoas se tornam especialistas, né? Elas leram lá cinco linhas ou receberam um vídeo, e elas já se julgam especialistas no assunto, a ponto delas emitirem, fazerem julgamento, se colocar do lado de A, B ou C, sem ter conhecimento nenhum sobre isso. Nós temos que ter muito cuidado, nós vamos enlouquecer no meio dessa quantidade de informação que nos chegam todos os dias. A internet é um dos maiores inventos da humanidade, talvez o maior, né? Porque ele nos possibilita comunicarmos com qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo, eles nos possibilitam acompanhar um acontecimento em tempo real, em qualquer lugar do planeta, mas, por outro lado, as pessoas estão se aproveitando disso para enganar, para iludir, para criar mais ódio na sociedade, para criar informações distorcidas, realidades distorcidas, virou um inferno. A internet está virando um inferno com as redes sociais, com esse... Eu fico observando, então, por exemplo, semana passada, uma pessoa que eu conheço muito, uma pessoa relativamente culta, ela me mandou um vídeo, supostamente, de uma matéria que estava ocorrendo na Ucrânia e que um repórter falava e atrás tinha vários corpos dentro de sacos plásticos pretos. Quando uma pessoa se mexe e tenta se cobrir com aquele plástico preto, a ideia é passar ali que aquela guerra não está matando pessoas, que aquilo é tudo fingimento e tal. Como é que alguém acredita em uma questão como essa e repassa isso? Então, assim, e essas coisas que a gente vê, o que a gente chama de fake news, ao contrário do que se imagina, elas não são criadas por pessoas simples como eu, como você, uma pessoa comum. Elas são criadas de caso pensado, elas são criadas propositalmente. Muitas vezes, são agências, são pessoas especializadas que criam isso e ganham rios de dinheiro para fazer isso, para desinformar. e agora nós estamos num ano de eleição novamente. Essa eleição promete, talvez, ser a pior de todos nos últimos anos. Se a última, nós já vimos uma quantidade de fake news imensa, uma quantidade de... Essa desse ano promete ser ainda pior, com todos os cuidados que o Ministério da Justiça tem... O Ministério da Justiça, não, o Superior Tribunal Eleitoral tem tomado, os Ministérios Públicos, etc. Mas não tem como escapar disso. Está chegando, deputada Janete, agora no Brasil, já tinha sido criado nos Estados Unidos, isso já se tornou comum, uma coisa chamada de fake, que é uma forma de você, não só, já se tornou comum esplanar uma notícia falsa e tal, mas que é possível você pegar o rosto de uma pessoa, a imagem de uma pessoa como se fosse ela mesma e a tecnologia imitar a voz e o vídeo faz parecer que a pessoa realmente está discursando que é ela mesma, a tonalidade da voz é a mesma, a expressão facial, a pessoa mexendo os lábios, é tudo a mesma coisa e dificílimo de você detectar que aquilo não é verdadeiro. Eu fico pensando, então, como será se isso realmente se expandir pelo Brasil na próxima, para essa próxima eleição. Então, assim, eu faço aqui um apelo a você que nos assiste nesse momento pela TV Assembleia, todos nós precisamos ter muito cuidado com a informação. Se você desconhece qual é a origem daquilo, não passe adiante. Se você julga que aquilo é algo para alertar as pessoas, que você julga que você, repassando aquela notícia, aquele vídeo, aquele fato, você vai estar contribuindo para informar as pessoas, antes disso, se pergunte de onde veio aquilo, quem fez, qual é a origem, quem é que está falando, quem são essas pessoas, de que jornal que isso veio. É fundamental ou daqui a pouco, ou daqui a pouco nós vamos estar nos matando uns aos outros. Essa questão das informações falsas já tem gerado em muitos lugares, linchamento. Aqui no Brasil não faz tempo que ocorreu e talvez muitos vão lembrar do fato de uma mulher que foi espancada até a morte praticamente em um bairro, porque alguém disse que tinha visto uma foto dela no jornal ou não sei aonde e que ela estava sendo acusada salvo engano de tráfico de criança ou algo nesse nível. E a mulher foi espancada praticamente até a morte. Então, olha onde isso pode nos levar. Então, ter o conhecimento de fato antes de você fazer o julgamento e sobretudo antes de você repassar aquilo que você recebeu porque diariamente você recebe uma quantidade gigantesca de vídeo de fatos de jornal de não sei mais o que etc. E as pessoas repassam aquilo imediatamente e passam para todos os amigos e ali principalmente na questão do WhatsApp você não tem como rastrear isso. Aonde isso vai parar ninguém sabe. Então, assim, temos que ter mais cuidado. Nós estamos ficando, nós vamos enlouquecer no meio de tantas informações mas nós precisamos ter um mínimo de senso de tentar não participar disso. De que nós não sejamos mais um vetor para espalhar notícias falsas para espalhar desinformação. Nós vamos enlouquecer no meio disso. Nós vamos pirar, nós vamos entrar em depressão no meio dessa confusão toda que as pessoas fazem com a informação nos dias atuais. Muito obrigado doutor Hércules, desculpe extrapolar o tempo. Mais uma vez cumprimento o pessoal que está aí nas galerias, a luta de vocês é extremamente justa e aí também falta muita informação às vezes para a sociedade para entender exatamente do que é que vocês estão falando e qual a situação de vocês. Obrigado doutor Hércules. Muito bem deputado, professor, senador, senador não, deputado Sérgio Majeski. Antes de chamar o próximo orador, quero registrar que hoje nós temos a satisfação de ter Daniela Gumiero falando para a comunidade surda e também a Gisele que hoje a Eliana teve um compromisso e a Daniela está substituindo a nossa querida Eliana. Daniela, muito obrigado para falar para a comunidade surda, isso é muito importante a inclusão. Professor orador, deputado Rezo Vasconcelos. Deputado Rezo Vasconcelos, ausente. Deputado Raquel Lessa. Deputado Raquel Lessa, ausente. Deputado Pastor Marco Mansur. Deputado Marco Mansur, Pastor Marco Mansur, ausente. Deputado Marco Madureira. Deputado Marco Madureira, ausente. Deputado Marco Garcia. Deputado Marco Garcia, ausente. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos, ausente. Deputado Luiz Durão. Deputado Luiz Durão, ausente. Deputada Janete de Sá. Deputado poderá falar até nove minutos, que foi o tempo que o nosso professor usou da tribuna. Bom dia, deputado Hércules, deputados que estavam presentes, constando no plenário na sessão de hoje, servidores dessa casa, todos que nos assistem pela TV Assembleia, trabalhadores rurais e produtores da agricultura que se encontram aqui nas galerias, sejam bem-vindos. Precisamos conversar com vocês sobre essa demanda de vocês na Comissão de Agricultura para ver de que maneira a gente pode contribuir com essa luta, trazendo mais informações, esclarecimentos e fazendo justiça. Eu quero falar ontem de uma visita que fizemos no município de Cariacica, no bairro Aparecida, um bairro de muita vulnerabilidade social, um bairro que possui muito poucas oportunidades para as pessoas que mais precisam e nós podemos ir lá conferir um trabalho que nós estamos realizando desde 2021 em conjunto com o nosso saudoso vereador que nos deixou precocemente por falecimento, vereador Bruinha, denominado É Verdade, porque sempre tinha esse jargão junto com ele, chegava na comunidade, se comprometia com alguma atividade, dizia É Verdade, nós vamos concluir esse trabalho da prosseguimento e concluir esse trabalho. E ontem eu pude ver que um trabalho que nós iniciamos em fevereiro de 2021, logo que ele assumiu o mandato de uma praça numa área completamente abandonada, onde era o ponto final do antigo EAC, nós, junto com o prefeito Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, que tem feito um bom trabalho, um belo trabalho para o nosso município, atendendo a nossa reivindicação, junto com o vereador Bruinha, que levamos até o prefeito, construiu nesse espaço uma praça belíssima, uma praça que contempla um campo de futebol society, pista para caminhada no seu entorno, tem um parquinho para as crianças que não tem nenhuma oportunidade de entretenimento e de lazer no bairro e naquela região, naquele espaço, um parquinho para que as crianças possam brincar, se desenvolver, encontrar com os coleguinhas de sua idade, tem também vários bancos para as pessoas jovens e adultos poderem conversar, dali contribuindo com informações e conversando sobre o seu bairro, seu dia a dia, seu cotidiano, tem também uma academia popular de Assinox que colocamos para atender a juventude, as mulheres, os idosos na prática do esporte, na prática do exercício físico que contribui para a qualidade de vida e para a saúde das pessoas. Eu fiquei muito feliz, a praça está linda, ainda não foi inaugurada pelo nosso prefeito Euclério que certamente com a maior brevidade vai estar fazendo essa inauguração, mas ela já está disponibilizada à população do bairro Aparecida, uma praça bonita, uma praça que vai com certeza garantir mais lazer, entretenimento e o esporte para aquela população muito em vulnerabilidade e que precisam muito desses equipamentos, dessas oportunidades nos bairros periféricos, nos bairros onde os índices de pobreza são muito grandes. Nós também aproveitamos, estivemos na praça Natanael, que é uma praça mais acima do bairro Aparecida e que fica próximo ao centro comunitário, uma praça também que foi idealizada e invindicada pela população do bairro Aparecido, um local ermo, que ganhou essa praça na gestão do prefeito Euclério Sampaio e fomos entregar ontem uma academia popular que foi colocada nessa praça para poder também contribuir com a prática do esporte, do exercício físico das pessoas que frequentam essa praça. essa praça ela é um pouco maior, mas ela tem inclusive mesas para que os homens, as pessoas que já são aposentadas e também aquelas que não são mas que gostam de jogar um dominó, jogar um baralho, jogar um xadrez, tem essas mesas apropriadas para esse entretenimento que também é saudável porque cabeça vazia, como diziam os nossos antepassados, os antigos é oficina do capeta e quando a gente leva um equipamento para a prática do esporte, para a prática do lazer, do entretenimento para uma comunidade que não tem muitas oportunidades, a gente está levando oportunidades, a gente está levando saúde, a gente está levando um pouco mais de divertimento para alegrar a vida das pessoas que muitas vezes não tem condição de pagar para poder ter esse entretenimento, ter esse esporte, ter esse lazer. Então, com muita alegria, a gente pôde, ontem, estar visitando esses bairros, esse bairro e essas praças que tem a nossa mão, que tem o empenho, a luta do vereador Brunha, um vereador batalhador, guerreiro, lá, que foi muito jovem, lá para o bairro Aparecida, participou do movimento comunitário local, ele, que foi vereador por dois mandatos consecutivos, estava reeleito, infelizmente, foi vítima de um ataque cardíaco, vítima fulminante de um ataque cardíaco e acabou vindo a óbito para a nossa tristeza. No lugar dele, tomou posse um grande vereador também, que é o Juarez do Salão, que está fazendo um trabalho bacana na região do Rimarim, ali todos os arredores, um trabalho grandioso e que eu tenho certeza que ele vai conseguir na sua região suprir as demandas, especialmente as mais importantes, as prioritárias daquela comunidade grande, que precisa também desse trabalho do vereador, que é aquele que está no bairro, aquele que está próximo à população e que recebe as reivindicações dela. Então, fica aqui o meu carinho aos nossos colegas vereadores. Nós temos também um outro que a gente chama, o nome político dele é Juquinha, que ele trabalha, foi eleito por toda a Cariacica, mas ele tem um trabalho muito grande na região cinco e na região seis de Cariacica, que contempla os bairros Itacoari, Sotema, Alto Laje, Boa Vista, Expedito, acho que já falei Sotema, e na região seis, que é Jardim América e entra para dentro de toda aquela região seis, de Bela Aurora, para cima, que é a região que também esse colega tem trabalho, tem um trabalho um pouco maior, mas ele é um vereador que procura trabalhar por toda a Cariacica, ele também é do nosso partido, também tem um trabalho grandioso com ele, estamos levando para esses vereadores academias populares para que as pessoas de nosso querido município de Cariacica possam ter mais oportunidade de fazer a prática do exercício físico com equipamentos qualificados, com equipamentos de boa qualidade fazer a prática do exercício físico, já que muitas dessas pessoas não conseguem pagar uma academia porque não é barato para quem ganha pouco sabe da dificuldade para estar pagando uma academia para fazer atividade física que é tão orientada pela classe médica de nosso país como importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas em qualquer idade dela. é o que eu tenho para dizer deputado Hércules que preside essa sessão agradecendo a todos por essa oportunidade desejando que a gente tenha um restante de semana equilibrado com muita saúde de paz e proteção de Deus e muito trabalho por todo o Espírito Santo. Muito bem, deputada Janete. Próxima oradora, deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes, ausente. Deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal, ausente. Deputado Gandini. Deputado Gandini, ausente. Deputado Freitas. Vou declinar, senhor presidente, desculpe, Gandini. Deputado Gandini declinou. Deputado Freitas. Deputado Freitas, ausente. Deputado presidente Erick Musso. Deputado Erick Musso, ausente. estamos chegando ao final. Deputado Hércules. Pois não. Como ainda temos tempo, nessa sessão, o prazo limite é meio-dia, nós fizemos aqui na semana passada um pedido de construção de uma nota de repúdio a atitude do deputado do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, do Podemos. E essa nota, ela foi construída pelo nosso gabinete. E nós gostaríamos, se vossa excelência nos permitir, ler a nota, ela me chegou agora, senão eu teria lido no meu tempo de fala. Ela me chegou porque ela vai ser disponibilizada na rede de computadores para os deputados que desejaram assinar junto conosco, assinarem para que a gente possa enviar para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, gostaria de pedir permissão à vossa excelência, se me for concedida, para ler a nota. Pois não, fique à vontade. Nota de repúdio. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo repudia as declarações sexistas do deputado estadual de São Paulo, Paulo Arthur Duval, do Podemos, conhecido como Mamãe Falei, ao se referir às mulheres ucranianas como meros objetos, afirmando que elas são fáceis por serem pobres, em um áudio que foi amplamente divulgado. A fala estúpida, repugnante e tenebrosa do parlamentar paulista agride e ofende a todas as mulheres em vergonha o Brasil. Mostra que o machismo ultrapassa classes sociais e contamina até aqueles que exercem altas funções e funções públicas e políticas. Este comportamento é inadmissível para qualquer homem, menos ainda para um representante do voto popular, uma pessoa pública que deveria pautar-se pelo respeito, segurança e decoro à dignidade da pessoa humana, especialmente as mulheres, independente de sua condição social. As declarações do deputado paulista Arthur Duval mostram que um representante eleito pelo povo soberano, pelo voto soberano, apesar de jurar cumprir a Constituição do Brasil, seus princípios, seus fundamentos, ousa violá-la toscamente como se estivéssemos na pré-história, acreditando somente na impunidade. Lamentamos e repudiamos a agressão cometida pelo deputado Arthur Duval e afirmamos nossa luta para que as mulheres sejam respeitadas e tenham seus direitos preservados. E mais, esperamos que os partidos políticos e essa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo possam se livrar de homens torpes de seus quadros e pedimos a punição que o regimento prevê na Assembleia Legislativa de São Paulo para, com relação ao tratamento e a fala, ao tratamento inadequado e a fala inadequada do deputado do Estado de São Paulo, deputado estadual Arthur Duval do Partido Podemos. Essa é a nossa, é o documento, deputado, que vou estar passando para a direção-geral da mesa para que ela possa disponibilizar na rede de computadores para que os deputados que desejarem possam estar assinando junto conosco para que a gente envie com a maior brevidade possível para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, eu conto com a minha assinatura como deputado e não é a opinião da mesa que é o presidente que fará isso, mas como deputado pode contar com a minha assinatura. Muito bem, parabéns. Estamos chegando ao final da nossa sessão. Eu vou ter que fazer um parecer que eu fui incumbido de fazer esse parecer com relação ao passaporte vacinal como é conhecido. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trata-se de relatoria da minha autoria acerca da iniciativa que pretende impor a exigência por parte do comércio do denominado passaporte vacinal. Caros colegas, nosso relatório será baseado nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o mérito do PL, ou seja, do projeto de lei, é por demais polêmico. após analisar os conteúdos da proposta em comento, entendemos que não é razoável e proporcional impor a exigência do denominado passaporte vacinal, pois em situações similares ou análogas, análogas, continua a ser permitido e ou tolerado aglomerações, como por exemplo nos casos de superlotação dos ônibus e dos terminais rodoviários da Grande Vitória, situação relatada de forma cotidiana nos jornais impressos e nos telejornais transmitidos pelos canais de televisão. Ademais, a imprensa já noticiou que não será exigido tal documentação por ocasião da realização dos desfiles das escolas de samba no salmão do povo, evento que será realizado no início de abril deste ano, portanto, mês que vem, conforme notícia publicada no site G1-ES no dia 11 do 3 deste mês, portanto. Ora, senhoras e senhores deputados, entendemos que devemos adotar todas as medidas preventivas no que se refere à pandemia da Covid-19. Contudo, é público e notório que várias cidades do Estado encontram-se em situação de risco baixo e que outros Estados já iniciaram a suspensão de medidas mais rigorosas, tendo em vista a diminuição do índice de contaminação e o avanço da vacinação, o que também justifica desnecessidade de se impor ao comércio a exigência do passaporte vacinal. Então, eu quero lembrar também que realmente outros Estados já estão tomando essas medidas e nós não podemos ficar atrás. O Espírito Santo é pioneiro em vários assuntos, nós poderemos também acompanhar os outros se nós não formos os pioneiros. Desta forma, em nosso entendimento, não seria razoável e proporcional exigir querer impor aos comerciantes e empreendedores capixaba o ônus e o denominado poder de polícia da administração pública, eis que os mesmos já sofreram elevados prejuízos desde o início da pandemia e, além disso, não existem estudos devidamente conclusivos de que a cobrança do passaporte vacinal iria levar a não contaminação das pessoas e não exigir tal documento em situação, ou melhor, em situações do dia a dia que geram aglomerações. Então, nós estamos vendo aí nos estádios, estamos vendo aí nos ônibus aglomeração. Então, quem é que tem que tomar conta disso? É o motorista do ônibus, é o cobrador, que não tem mais, inclusive? é no estádio. Então, na verdade, é uma situação de que o comerciante hoje, ele está brigando. Teve um cidadão que quase entrou em luta corporal com freguês, porque ele exigiu o passaporte vacinal. Então, esse freguês quase bateu nele e falou, não volto mais na sua confeitaria, porque eu não posso entrar sem máscara. muito bem. Assim, mesmo, assim, nesse momento de pandemia e da economia, obrigar que comerciantes e demais empreendedores adotem medida restritiva, mais uma vez, por certo, causará ainda mais prejuízo às empresas e ao comércio. E tudo leva a crer, tal medida impositiva não terá o condão de alcançar a efetividade ao fim que se destina. Ante o exposto, levando em conta os índices atuais de contaminação no Estado e o que fora acima exposto, sopeçando todos os argumentos e o contexto fático do dia a dia que verifica nas ruas do Estado, concluímos nosso relato pela imposição do passaporte vegetal do Espírito Santo, sem prejuízo daquele comerciante que no uso de sua autonomia responsável e proprietário gestor do seu negócio exigia comprovação de vacinação para autorizar o acesso à sua loja ou dependência física. Então, na verdade, o parecer é contrário à imposição do passaporte vacinal. Fica bastante claro isso. O meu relato é contra a imposição do passaporte vacinal, mas, na verdade, ao mesmo tempo, eu deixo livre para aquele comerciante que desejar exigir o passaporte fica a critério dele, mas não pode ser obrigado, porque o poder de polícia não está na mão do comerciante, está na mão da autoridade. então, na verdade, é o nosso parecer, vou entregar o presidente Adilson Espíndola, ele tem um prazo até o dia 25 para apresentar à mesa diretora, ao presidente, esse parecer que oferecemos, naturalmente, será discutido, debatido, votado, aprovado, emendado, de acordo com cada um entender. Ao meu ver, o meu relato, o passaporte vacinal não deve ser obrigatório. Obrigado, pesados e deputados. Nada mais a ver em tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido das senhoras e senhores e senhores deputados para as próximas que serão solenes hoje, às 19h, em homenagem aos escritores, conforme o requerimento do deputado Torino Marques. E, no dia 18, do 3, naturalmente, desse mês, sexta-feira, às 18h, em memória, a ordem de molei, conforme o requerimento do deputado Emílio Maré, ambos aprovados em plenário. Está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus. Nesse momento, mais um aviso à comunidade surda, que agora é a nossa querida Gisele que está fazendo a transmissão, e do lado dela, a Daniela também. Muito obrigado. Está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus. Termina aqui a transmissão ao vivo da sessão ordinária. Hoje, os deputados aprovaram um projeto de lei que cria o fundo dos recursos da venda dos produtos oriundos dos trabalhos dos detentos. Esse projeto, aprovado hoje em plenário, é do deputado Luiz Durão e que ele prevê uma ressocialização dos presos através do trabalho. O projeto permite que esses recursos sejam utilizados para pagar cursos de qualificação, materiais e equipamentos para que os ex-presidiários continuam desenvolvendo seus trabalhos após a liberdade. os ex-presidiários terão também que comprovar a cada seis meses que continuam com suas atividades profissionais. O projeto será encaminhado ao governo que pode sancionar ou vetar essa iniciativa. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você confere no site da Assembleia Legislativa e às dez da noite no jornal Panorama. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você. E aí